Olá! Hoje vamos te ajudar a entender como retirar de forma correta a película de proteção da sua nova Samsung QLED. A película protetora é uma camada removível que protege a tela da sua TV Samsung e que deve ser retirada após a instalação do aparelho. Por outro lado, há a película polarizadora, que é uma peça que compõe a tela da televisão e, portanto, não deve ser retirada. Vale lembrar que algumas televisões não vêm com a película de proteção. Acesse o site oficial para conferir o modelo da sua Smart TV e verificar se ela possui ou não a película protetora. Assim que você tirar a sua nova QLED da embalagem, você irá perceber que ela possui adesivos nas laterais. Esses adesivos escondem a ponta da película protetora para que ela seja retirada apenas no momento ideal. Após completar a instalação da televisão, remova com cuidado esses adesivos. Assim, podemos localizar a ponta da película de proteção. Então, puxe a ponta da película com cuidado até que saia por completo. Vale lembrar que não é indicado deixar a película de proteção na sua QLED durante o uso. Isso poderia afetar o funcionamento esperado da tela. Dessa forma, você garante o desempenho ideal da sua mais nova Smart TV Samsung e pode aproveitá-la ao máximo. Se precisar, entre em contato com o nosso suporte técnico 24 horas ou agende um atendimento em um centro de serviço autorizado. Obrigado por assistir e até a próxima!